Neste episódio de Monster Boy, olha, a minha burrice foi espetacular. Tipo, sabe isso aqui? Você precisa utilizar bombas. Eu... eu não tenho bombas. Isso é uma tremenda maneira de começar esse episódio. Não há dúvida alguma sobre isso, mas quer saber? Tanto faz. Lembra o que tinham dito lá sobre a floresta? E você ir na profundeza onde tinha criaturas enenosas e etc. Pois é. É simplesmente aqui. Tipo, aqui. O atalho que a gente tinha ignorado pela maior parte do jogo. Pois é. É aqui que a gente tem que ir. Olha só. Olha só o bendito do lugar casualmente ali. Sem problema algum. Fácil de acessar. E a ocarina está simplesmente aqui. A ocarina do Xion. Incrível. Absolutamente incrível. Oh! Não é tão simples assim. Vamos sair. Oh! Atenção na ocarina. Ok. Esses instrumentos foram, tipo, de Master System. Oh! Oh! E agora nós estamos aqui. Eu tinha esquecido completamente disso. Yeah, yeah. Usei a ocarina. Para abrir portas na caverna. Ok. Eu não me lembro. Você tem que... Oh! Isso é diferente. Ah... A, B, B, Y, X, B, A. Ah! Isso aqui certamente não é A, B, B, A, C, A, C. Ok. A, B, B, Y, X, Y, A, X. Ah, A, B, B, Y, X, Y, A, X. Ah! Isso é seriamente difícil porque eu estou misturando com botões Super Nintendo na metade disso aqui. Ok. Ah! A, B, B, Y, X, Y, A, X. Ok. A, B, B, A, B, B, Y, X, Y... Hein? Ah! Botões Super Nintendo. De novo. Gah! A, B, B, Y, X, Y, A, X. Dá para pular. Isso é hilário. A, B, B, Y, X, Y... A, X. Ah! Sucesso! Ok. Ok. E eu acho que... É só isso que você faz para conseguir a ocarina. Só tocar aquela melodia. Ok. Foi um pouquinho complicado. Mas tudo bem. Propósito... Normalmente. Bom detalhe que você pode simplesmente pular isso se você tiver a pior memória do mundo. Mas, ah... Yeah. Nunca mais encosto numa ocarina. É uma reação justa de se fazer isso. Enfim. Eu acho que eu vou retornar. Casualmente. Para onde eu consigo comprar coisas com desconto. Honestamente. Não é como se... Eu precisasse de tanto dinheiro. Mas, tipo... Eventualmente eu acredito que eu vou ter que farmar para conseguir toda a armadura dourada. Então, yeah. Eu vou... Eu vou me preocupar com isso. Isso é um bom uso do meu tempo. Eu simplesmente economizar dinheiro dessa maneira. Porque, tipo... As magias são caras. Se você comprar numa loja qualquer genérica. Então... Vamos fazer absolutamente nada daquilo e simplesmente comprar coisas mais baratas. Ou sim. Tem um item que eu acabei esquecendo na mansão assombrada a propósito. Porque eu simplesmente não vi algo. E foi uma situação bem ridícula. Não há dúvida alguma sobre isso. Ok. Vamos comprar tudo isso. Perfeito. E acredito que não tem nenhuma maneira super conveniente de eu retornar aqui, não é verdade? Isso não significa também que aquele lugar onde estava bloqueado não podia simplesmente explodir a parede? Ou já fiz isso de qualquer maneira? Eu não sei. Eu não sei. Isso acaba fazendo muito pouca diferença neste momento. E... Oh, sim. Não dá para eu retornar a partir daqui. Ok. Não queria utilizar o bastão de teletransporte aqui. Mas eu vou utilizar o bastão de teletransporte aqui. Ah, quer saber? Vamos de baixo para cima. Não há nada de errado em ir de baixo para cima. E para falar a verdade, não tem um buraco de cobra? Ah, acredito que não. Acreditava que tinha um buraco de cobra aqui que eu poderia utilizar para subir até o topo. Mas, como vocês puderam ver, nada disso. Mas, tipo... A vergonha é intensa. Olha só isso. Sempre foi simples assim. Toda a complicação que eu pensei que existia aqui não existia. E era só para ter obtido essa joia lendária aqui. Incrível. Ok. Agora... Vamos nos teleportar para cá. Uau! Eu tenho que realmente sair correndo aqui o tempo inteiro. Não, quer saber? Acho que isso faz pouca diferença para mim nesse momento. Ou, para falar a verdade, uma boa oportunidade de utilizar isso aqui. Ah, não. Não é tão bom assim. Não é tão bom assim. Decepcionante, mas não há muito o que eu posso fazer sobre isso. Ok. Vocês estão super irritantes, sabiam? Quer saber? Eu sei exatamente o que fazer aqui. Simplesmente fogo contínuo. Ok. É uma estratégia válida, mas ainda assim eu tenho que sair pulando de vez em quando, senão isso não vai dar certo. E é, certamente esses esqueletinhos não são bons inimigos de tentar se ficar farmando. Simplesmente porque eles são fortões demais com seus escudos, etc. Isso não vale. Só eu tenho permissão de utilizar escudos. Espera aí, eu já... Eu já entrei por aquela porta. O que eu fiz? Ok, eu fiz alguma coisa. Espera aí, eu acho que eu nunca entrei por essa porta. Ok, quer saber? Que bom que eu acabei tendo que voltar aqui. É, tem simplesmente uma trufa. Olha só. Trufa pra gente. Tornados extras. Ok. Muito bom. Fantástico. Eu não teria me lembrado, independentemente da existência disso aqui, mas de boas. Tá na hora da gente seguir mais uma vez. Mas, é, não deve demorar até eu chegar onde eu quero. Espera aí. Tem mais coisas pra comprar? Não, não tem. Eu já comprei tudo. A única coisa que eu não tenho são os equipamentos dourados que são no menu separado. Então, não tem motivo para preocupação. Ok. Simplesmente chegar ao máximo para a direita é o que eu quero, não é? Não, não, não. Eu quero chegar aqui. Porque aqui... Bom, encontro você. Você tem mais alguma coisa a falar? Ok. Ótimo esconderijo. Super legal. Sem dúvida alguma. Mas, eu quero ver o que tem na sala atrás de você. Especialmente, especificamente no lugar onde eu tinha encontrado o Pepe Lugul. Para falar a verdade, falando em lugar onde eu tinha encontrado o Pepe Lugul, eu preciso dele para seguir em frente. Portanto, vamos imediatamente aqui para o espelho. Novamente, ainda bem que isso existe. A cadeira completamente desceu. Yeah. Como assim? Como assim você me trouxe para cá? Você já fez essa pergunta antes. E... Tanto faz. Tanto... Faz. Eu me lembrava de ser super fácil e tranquilo acessar a parte da direita. Mas, talvez... Não, eu simplesmente me esqueci do caminho. É simples assim. Oh! Espera aí. Não, aqui é perfeito. Aqui é exatamente perfeito. Continuo sem encontrar o lugar específico que eu estou procurando a propósito. O que não é legal. Espera aí. Não, 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 não. Isso era a última coisa que eu queria que acontecesse. Ah! Ok. Super legal. Espera aí. Para falar a verdade, eu nem precisava do Pepe Lugul. Yeah. Eu posso simplesmente fazer isso por aqui. E pronto. Eu chego do outro lado. Burrice? Certamente. Oh, meu Deus. Quer saber? Eu acho que... Eu acho que eu tinha que, sei lá, ter prestado uma certa atenção. Oh! Quando você é uma cobra, você não afunda. Porque você não é pesado o suficiente. Tá? E algo interessante. Mas, enfim. Eu... Ia dizer algo pertinente. Ok. Se eu seguir com a cobra por aqui, eu chego no lugar que eu estive procurando. Eu acho que... Talvez. Certamente, talvez. Não custa muito sair correndo por aqui rapidão. Ok. Perdi um pouquinho de vida, mas isso definitivamente é algo que vale. Qual é? Eu me lembrava de ser um lugar tão fácil de se lembrar. E agora, novamente, eu tô um pouquinho perdido. Ok. É perto daquele save, na verdade. Totalmente deve ser perto do save. Ok. Estamos aqui. Seguindo imediatamente pra cá. Ok. Isso parece um pouquinho promissor. Ou... Aqui. Ok. Yeah. Eu não vi isso aqui. Eu simplesmente não vi isso aqui. Que é o que desbloqueia aquilo. Uh, tem... Tem um timer. Mas, uh... Yeah. Se você estava em dúvida sobre como pegar esse baú... Bom, agora você entende como pegar esse baú. Simplesmente faz isso. Só por aqui. Entra por aqui. E pronto. Era só isso. Só pra conseguir... Uma joia poderosa que provavelmente nem vai ser útil pra mim. Mas olha, tudo bem. O importante é que o erro foi corrigido. E agora, com esse erro corrigido... Vamos seguir em frente com o jogo. Coisa que, honestamente, já era pra eu ter... Continuado há algum tempo. Mas, tudo bem. Paciência. Tanto faz. Simplesmente aqui, não é? Se eu tiver a minha vida recuperada até o máximo, isso seria super conveniente a propósito. É, é, é. O lugar deles é dentro desse santuário, mas onde? Talvez no atar... Aqui? Bom, não aqui. Ok. Você simplesmente vai ficar... Sem esclarecer nada aqui, na verdade. Simplesmente por ambiguidade. Ou é aqui em cima? Não imaginei que fosse ter mais um ponto de interrogação aqui. Dentro, mas onde? Quem sabe seja no outro. Mas... Eu estou aqui. Tipo, isso aqui não é exatamente itens que eu possa equipar aqui. Então... Hum... Peraí. Será que tem uma descrição? Descrição... Ok. Descrições aqui não dizem nada de relevante pra gente. Talvez aqui? Eu preciso utilizar alguma arma específica? Talvez eu precise da arma lendária aqui, agora que eu estou pensando. Hum... Possibilidade parece real. Ok, deixa eu ler isso aqui. É, aquilo simplesmente diz castelo. Será que eu tenho que quebrar o chão? De alguma maneira? Porque isso aqui está parecendo que eu devo, talvez, quebrar o chão de alguma maneira. Ok. Definitivamente não aqui. O que eu faço? Oh, peraí, peraí. Ok. Simplesmente ser cobra, não adianta nada. Talvez eu tenha que acender alguma coisa com o bafo de fogo. Honestamente, já estou no ponto que eu quero acender a cara de você aqui exatamente, porque não há clareza alguma sobre o que você disse. Mas tudo bem. Ok, isso não adianta. Não há nada exatamente pra lamber. Nem... Oh! Oh! Ok. Sair tentando fazer qualquer coisa aqui definitivamente é algo que valeu a pena. Isso, honestamente, deveria ser algo intuitivo de se tentar. Honestamente, isso aqui acabou de ir me lembrando um pouco do caminho que você deve tomar pra chegar na chama frenética em Elden Ring. O que é certamente uma comparação que eu acabei fazendo aqui. E qual que é o prêmio no fim disso tudo? Eu sinceramente... Oh, sim, sim, sim. O prêmio é poder seguir em frente aqui com uma entrada diferente pro castelo. Eu completamente me esqueci disso, mas... Tudo bem. Não faz muita diferença. O que vai fazer bastante diferença aqui, no entanto, vai ser eu recuperar toda a minha vida, porque algo me diz que isso vai ser importante para essa área seguinte. Não me lembro, no entanto, o quão grande ou não esse segmento do castelo vai ser. Porque, tipo, isso é basicamente a segunda metade do castelo. Eu acho que isso é uma boa maneira de se referir a isso. E, é, vai ser um bom teste para a utilização da massa aqui. Tipo, eu sei que ela é realmente boa e causar dano em todos os inimigos simultaneamente na tela. O que é muito mais do que eu imaginei que realmente seria. Mas a gente tem que ver isso na prática contra inimigos que vão ser mais complicados. Eu não sei se vai ser, tipo, só pinguins ou sei lá o quê, mas... Nós, imediatamente, começamos com música boa com o remix de Wonder Boy 4. O que é sinceramente perfeito. Oh! Ok. Bom, isso é um atalho simples agora. Mas, tipo, 6-0 ali, suficiente, poing! Tão simples acabar com esses pinguins agora. Eu tô dizendo, provavelmente a melhor maneira de farmar aqui vai ser simplesmente derrotar aqueles pinguins ali, mas eu não tenho certeza. Espera um instante. Hum, eu acho que seguir diretamente para a direita é a melhor ideia que eu tenho aqui. Não tenho certeza, mas parece. Ah, fogo contra fogo? Ok. Não é nem um pouco que eu imaginei que seria estratégia aqui, mas tudo bem. Tipo, eu pensei que se a gente utilizar esse escudo fosse o que eu deveria fazer, mas... Oh, yeah! Isso continua excelente. Ok, ok. Deixa eu deixar de dormir no ponto e simplesmente seguir ali... Seguir ali para a direita e ver se isso dá um loop que leva a gente para a praia. Eu acho que isso não vai acontecer, mas... Oh! Ok, não. Tenho que abrir aquela porta para seguir em frente ali onde vai estar o chefe, provavelmente. E eu acabei de voltar. Simplesmente dormindo completamente no ponto aqui. Mas tudo bem. Ok. Alguém me disse que isso aqui vai ser bastante linear. Bastante linear e talvez baseado em simplesmente lutar contra diversos inimigos. Ok. Pinguins e camaleões. Isso não parece difícil. Isso parece... Ok. Isso aqui vai ser bem mais curto. Ok. Tem que pagar 500 moedas. Sem chance eu vou te chutar até você abrir. Que assim seja. Luta contra o chefe! Ah! Ok. Essa estratégia não exatamente funciona aqui. Então, tudo bem. Espera aí. Isso funciona, no entanto. Ok. Provavelmente melhor do que utilizar armas. Ok. Apareceu um baú depois do baú. O que foi isso? Eu não tenho ideia. Oh! Não tinha nem reparado nisso, mas... Yeah. Tem... Oh! Uau! Se você utiliza o dragão, tipo... Parece que os inimigos saltam menos quando você ataca o chão. Ei! Caiu uma gosma na minha cabeça. Ok. Como não ser atingido por uma gosma? Ok. Simplesmente seguindo por essa direção. Ah! No entanto, eu absolutamente quero aquele baú. Hum. Ok. Eu acho que era mais questão de timing do que qualquer outra coisa. Bom, tem duas portas ali. E eu me pergunto. Qual é exatamente... Ah! Quer saber? Eu provavelmente vou ter que invariavelmente seguir por ambas as portas. Então, tá de boa. Ok. Isso... Ah! Isso parece com um teto caindo em cima de mim. Eu não estava preparado pra isso. Ok. Talvez eu... Qual é mesmo o propósito de empurrar aquela estátua ali? Que, francamente, isso não exatamente parece a coisa mais cheia de propósito aqui. Ok. Ok. Isso é um quebra-cabeça de tamanho razoável. E eu estava meio que um nó... Eu estava escorregando ali. A impressão minha eu estava escorregando. Eu não sei. A impressão definitivamente existiu ali. Honestamente, eu não sei o que isso aqui faz. Mas, de boa. Ok. Isso... Oh, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Ok. Será que eu entendo perfeitamente? Não, eu não entendo perfeitamente. Será que eu tenho que empurrar? Oh... Hum... Ok. Isso não faz nada. A única coisa que isso faz é fazer aquilo descer. O que definitivamente não é o que me ajuda. Ok. Peraí, então... Novamente. Qual o propósito de empurrar essa estátua? Yeah. Colocar a estátua aqui... É o que eu preciso fazer. Ok. Eu basicamente tenho que... Coisar isso aqui. Huh. Muito estranho de ver... Oh! Isso não é estranho? Coisa nenhuma? Eu acho que a ideia é jogar a bomba para lá. Oh! Eu pensei que a bomba fosse ser levada ali para cima. Ok. Evidentemente, eu errei bastante. Bom, considerando isso... Eu sinto que tem algo extremamente simples aqui que eu estou ignorando. Eu acho que... Sei lá. Oh, yeah. Hum... Ok. Eu pensei que eu pudesse... Oh! Yeah! Algo extremamente simples. Sem dúvida alguma simples. Eu só pensei por algum motivo que isso fosse bem mais complicado. Uh... Ok. Agora como... Oh! Ok. Como apagar a sua chama? Uh... Com muita facilidade, para ser perfeitamente honesto. Eu mal cheguei a utilizar o fogo ali e aquilo foi suficiente. Isso aqui parece exatamente o tipo de lugar onde você poderia talvez explorar bastante e esconder alguns segredos, mas infelizmente nada disso. Ok. Ok. O que eu ganhei com isso? Absolutamente nada. Peraí. Como é que eu saio daqui? Isso parece um softlock para mim. Oh! Por que eu estou sendo burro? Ei, pinguim! Yeah! Eu não tinha nem percebido, mas você pode apertar os botões. Peraí. Isso aqui sempre foi algo que pode acontecer? Talvez. Ok. Uh... Passar direto por aqui. Eu posso jogar uma bomba aqui. Ok. Eu acho que isso é mais um atalho do que tudo. Isso aqui... Ok. Isso aqui nos abre, o que significa que a gente precisa do pinguim. Mas... E esse botão? Esse botão abre ali embaixo. Ok. Perfeito. Isso é algo importante. Será que eu tenho que... Ok. Acredito que é, sim, algo importante. Oh! Empurrar e soprar fogo são duas ações diferentes. Ok. Beleza. Agora ele sobe ali em cima. Eu só tenho que empurrar ele. E isso vai ser um tremendo sucesso. Oh! Isso aqui até escorregadinho para facilitar. Que a gente empurrou. Oh! Ok. Deixa para lá. Isso mais atrapalha do que facilita. O que não é o que imagina... Oh! É! Lá se vai a minha oportunidade. Ok. Pinguim. Dá uma ajuda aqui, por favor. Valeu. E lá vou empurrando isso aqui de novo. Ok. Ok. Aquilo não está escorregadinho para nos ajudar. Aquilo absolutamente estava escorregadinho para nos atrapalhar. Ok. Eu acho que eu não preciso realmente esperar tanto. E ter tanto cuidado ali. Mas não custa nada fazer isso. Somente tempo. Ok. Solta aqui. Empurra mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Sucesso. Podemos seguir em frente. Ok. Agora nós temos... Oh! Eu pensei que era corrida com cobra, mas não. Isso aqui é simplesmente corrida de... Utilize literalmente todas as suas formas possíveis, disponíveis, com gimmicks específicas para cada um. Ok. Isso foi honestamente mais simples do que o tipo de coisa que a gente já tinha encontrado antes. Ok. Sabe o que isso aqui parece? Skyblazer. No momento. Ok. Estranho. Você precisa das botas celestes para utilizar as coisas aqui. Eu pensei que, sei lá, eu já tinha tudo o que seria importante aqui, mas aparentemente não é o caso. Deixa eu simplesmente... Ok. Parecia um pouquinho arriscado. Tudo mais valeu. Ahá! E tudo se alterou ali. Ok. Agora nós podemos seguir por um outro caminho. Normalmente, esse vento aqui... Ahn... Parece... Meio absurdamente forte. Isso aqui provavelmente deve ter o mesmo código das correntezas no mar, não é verdade? Ok. Peraí. O que está acontecendo aqui? Boa pergunta. Ok. O jogo... Uh-oh. Uh-oh. Não! Ok. Não sei como eu não percebi o negócio ali, mas tudo bem. Isso interrompe suficientemente o vento. Eu acho. Eu acho. Honestamente, eu nem sei. Com certeza absoluta tudo que eu fiz ali, mas tudo bem. Ahn... Ok. Com isso aqui feito... Peraí, eu posso passar por aqui em forma de cobra? Não. Parece que eu talvez poderia, mas não. Bom, eu sei exatamente o que fazer aqui. Só dar uma volta, então. Ahá! Uh! Ah! A engrenagem ali atravessando o buraco ali não parecia muito como a engrenagem atravessando o buraco. Parecia mais com atravessando a parede, mas de boa. Oh! Isso aqui é uma guia interessante. Uh... Ok. Direita e ali em cima e tem uma porta. Ok. Parece relativamente simples. Hum. Ok. Tudo isso para conseguir um baú cuja recompensa eu não consigo identificar. Peraí. Eu realmente não consigo identificar a recompensa. O que raio sou isso? Bom, não sei. E pouca diferença isso faz. Ahn... Ok. Parecia que dava para eu subir por ali, mas não. Oh! Isso aqui é completo. Isso aqui é... Um pouco difícil de entender. Peraí. Isso é difícil de entender mesmo. Tem uma parede ali. Não parece que existe uma parede, mas uma parede absolutamente existe. Então, como é que eu saio daqui? Uh-oh. Uh-oh. Eu não sei. Quer saber? Deixa eu simplesmente atacar mais e acabar com as gosmas. Ok. Isso não parece... Ah! Ok. Eu só tinha que me agachar ali. E tudo era simples no final. Eu acho. Oh! Essas plataformas são sólidas? Ok. Pensei que elas não seriam, mas definitivamente eram. Ok. De novo com... Duelo de bafo de fogo. Uh! Oh! E eu basicamente vou fazer... Os dois... Hum! Ok. Qual é o plano? Isso... Isso é extremamente simples, para falar a verdade. Estava meio que pensando que eu teria que fazer algo mó elaborado ali. Não, 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 não. Simples. Oh! Isso aqui parece talvez um pouquinho menos simples. Oh! Oh! Ok. Honestamente, sabe o que isso aqui me lembra? Do... Das ondulações ali. Daquele minigame de item de Mario Party 3, onde você tem que estourar o balão. Só que aqui você pode simplesmente ficar spameando ataque diversas vezes, e tudo acaba funcionando perfeitamente. Meu, será que... Esse ataque também atinge a tela inteira, mesmo se você estiver... Ahn... No... Lutando contra algum chefe? Porque se for, isso seria realmente incrível. Bom, dá pra gente testar isso exatamente agora. Ahn... Yeah, yeah, yeah... Eu honestamente tinha esquecido que isso... Era o que estava acontecendo aqui. Oh! Oh? Ok. Ele fugiu. Foi capturado. E Feligma está por trás de tudo. Peraí, mas a gente pode voar! Isso não faz o menor sentido, mas... Tudo bem. Oh, isso é hilário. Bom, e agora simplesmente luta? Nossa, gente. Não tenho certeza se vai ter sequer alguma luta aqui ou não. Oh! A gente vai lutar contra o Naboo novamente. Ok. Ahn... Simplesmente... Peraí, o quê? Luta contra King Boo? Parece. Momento Super Mario Sunshine, ligeiramente. Sim. É o que parece. Oh! Ok. Eu não estou respeitando aquilo o suficiente. Isso está bem claro. Ok. Muita calma nessa hora. Oh! Uau! Esse fogo é bem eficaz contra os pinguins. Ahn... Deixa eu ver. Ok. É só questão de timing. Eu mais ou menos entendo o que fazer aqui. Só que só mais ou menos. Ok. Agora? Agora? Ah! Peraí. Será que eu preciso sequer ir pra lá exatamente? Eu não sei. Ok. Aí você entra numa fase de desear nesses casos. Tá. Tudo bem. Eu basicamente entendo. Mas já está mais do que na hora de eu desligar esse escudo. Ok. Eu tenho que atingir ele no escudo. Quer saber? Forma de dragão não é ideal pra isso. Uau! Ok. Isso aqui não é remotamente ideal pra nada. Peraí. Eu tenho que derrotar todo mundo? Não. Ok. Deixa eu utilizar uma arma menos lenta. Mas é. Talvez eu esteja mais errado ali. Peraí. Será que é a língua do sapo? Eu acho que talvez eu tenha que utilizar a língua do sapo. Ah, não. Como é que eu... Estou extremamente não me lembrando o que fazer aqui. Isso é estúpido. Mais estúpido do que isso, no entanto, é simplesmente eu ter problemas desse tipo. Ok. Oh! Um pouquinho mais cedo do que deveria ser. Ok. Pelo menos, tipo, esses pequenos segmentos aqui são todos bem simples. Ok. Vamos lá. Peraí. Isso não fez nada. Mas... Ok. Eu sinceramente não sei o que fazer aqui. Oh, não. Qual é... Qual é a dessa? Oh, peraí. Dessa vez... Funcionou ali. Por que que funcionou? Peraí. Água? Fogo? O que é isso? Eu não sei. Ok. Fácil ele ser atingido pelos próprios barris. Atingido pela água, especificamente, é o que desfaz o escudo. Ok. E o resto é simplesmente bebida. Eu compreendo. É simples. Oh, peraí. Ele não vai mais... Oh! Ele não vai mais chegar na parte da roleta? Acredito que sim. Continuo sem saber... Oh! Peraí. Mas... Eu sinceramente não estou conseguindo identificar o que há ali, mas tudo bem. Ah! Eu... Mas, hein? Quer saber? Tanto faz. Dragão. Vamos em frente. Ok. Eu tenho que... Ah! Ok. Dá pra gente atingir a roleta em si. Eu não sei porque demorou tanto tempo pra realmente entender isso, mas... Ah, é isso. E eu acho que é mais simples com a língua de sapo mesmo. Então, de boa. Ok. Pelo menos eu não tenho desculpas pra ficar levando pancadas de bobeira aqui. Nada justifica eu possivelmente gastar uma poção nisso aqui. Ok. É tão simples. É tão simples assim. Simples e fácil desse jeito. E eu ainda dou um jeito de ficar confuso sobre o que fazer. Como eu consigo isso especialmente... Especialmente... Ah... Ok. Especialmente considerando... Ah... Ok. O que você tá fazendo? É, é, é. É isso. Ok. Isso não causa nada. Ok. Vamos lá. Utilize a água. Peraí. O escudo dele tá ficando mais forte. Ah... Ok. Compreendo que eu acabei de desperdiçar completamente a minha chance. Por burrice extraordinária. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Faça um barril se tornar água logo de uma vez. E pare de fazer eu perder tempo. Ok. Vamos lá. Pega o barril d'água. Pega o barril d'água. Ah... Ok. Peraí. Não faça isso atingir ele. É isso que importa. Ok. É só saltar. E é só saltar. Ok. Agora seja atingido pela água. Peraí. Não. Oh... Eu acho que eu tinha que destruir barris pra só... Só sobrarem... Alguns. Ok. Ok. Eu acho que isso faz sentido. Oh, yeah. Peraí. Oh, não. Virei um rato. Ah... E não tem como eu me transformar aqui. Ok. Não sabia que era assim que isso funcionaria. Mas é assim que isso funciona. Provavelmente melhor utilizar... Yeah. Ok. Agora... Peraí. É por isso que tem aquelas setas. Agora eu entendo. Ok. Ok. Compreendo completamente. Tava meio em dúvida. Mas agora... Não tenho mais dúvida. É só questão... De fazer isso aqui corretamente. Ok. Primeiro espera. E depois... Ah, com tiros individuais. Ok. Beleza. Dá pra eu controlar isso aqui com perfeição. Mas também se você não perceber que isso é o que você tem que fazer. Eu acho que é bem fácil você ficar na mesma situação em que eu estava. Au. Ok. Beleza. Demorou, mas deu certo. Peraí. Porque eu tô tentando atingir ele fisicamente. Nossa intenção não é matá-lo. Ok. Não sei porque a sua voz permaneceria a mesma. Mas eu estou realmente pensando um pouquinho mais em lógica. Honestamente, eu tinha pensado que a seta ali tinha algo a ver com o DZ-A desse ataque. Que, honestamente, me lembra bastante do ataque que o Vile faz no Mega Man X8. Porque, honestamente, a gente já vê bastante desse tipo de coisa em diversos videogames. Então, yeah. Realmente, novamente, tem um minigame do Mario Party 3 onde full balls essencialmente fazem esse mesmo padrão. Então, yeah. Extremamente comum. Ok. Agora isso... Oh, 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 oh. Ok. Um padrão um pouquinho mais difícil. Mas, ah! Simples, no fim das contas. Peraí. O que que eu faço agora? Ah... Yeah, o que que eu faço agora? Não tem como eu fazer o... Peraí. Uh-oh. Isso é menos que ideal. Hum. Ok. Será que a ideia é destruir o barril? Aí vai cair outros barris melhores ali em cima? Acho que sim. Não! Ok. Agora a gente luta contra inimigos. O que... Bom, pelo menos significa que eu tenho a possibilidade de conseguir corações. O que é bom. Nada de morrer, nada de desperdiçar poção nenhuma. Uf! Ok. Passou perto, mas deu certo. Ok. Agora... Qual que foi o meu erro? Afinal. Ok. É, os barris retornam. Ok. É sempre o de baixo. Ok. Destruí o barril. Ah... Ok. Agora eu não sei o que fazer. Tem como eu utilizar a língua? Não. Tem como eu utilizar a bundada, talvez? Ou talvez... Acabar engolindo? Hum. Uh-oh. Agora eu não sei. Agora eu tô perdido completamente sobre o que fazer com isso aqui. Porque ele não vai pegar... Ah... Porque ele não vai pegar os baús... Baús? Os barris corretos ali. Então... Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se tem alguma maneira de eu refletir aquele tiro. Ah... Ou coisa parecida. Então... Eu tive um entendimento até um certo ponto. Mas agora eu tô só completamente confuso. Mas eu vagamente me lembro de precisar de um guia pra entender completamente essa luta. Então... Pelo menos a vergonha não é completamente atual aqui. O que é? O que é? Qual é a... Oh, não! Ah... O que que eu tô fazendo? Ok. Eu não entendo isso. Ah... Isso é simplesmente completamente patético. Devido ao fato de eu estar com confusão. Meu esse ataque de raios é complicado. Oh, meu Deus. Peraí. Como eu desvio disso? Dá pra eu desviar disso? Porque... Yeah. Tá com cara de bem deseável o seu... Ok. Oh, meu Deus. Por que eu fiquei parado ali exatamente? Ok. Eu tô jogando pior. Eu tô jogando muito pior, de repente. Se tiver pelo menos uma maneira de eu controlar esse ataque... Mas... Oh, peraí. Aquilo foi... Foi pra cima. Mas por quê? Qual... O que houve de diferente? O que houve de diferente ali, eu não sei. Mas eu destruí ali, invariavelmente. Eu não entendo. Eu não entendo. Oh, posso simplesmente destruir esses barris que ele tá lançando aqui. Ok. Não sei por que eu não pensei nisso até agora. Mas tá de boa. Será que dá pra eu congelar... Alguns barris? Isso parece possível. Agora eu tô começando a ficar um pouquinho desesperado. Yeah! Espada de gelo! Vamos... Vamos tentar. Parece... Algo plausível. De... Oh, o quê? Fracasso instantâneo. Yeah, eu acho que o jogo já deveria, tipo... Dar alguma dica... Aqui pra mim... Nesse ponto. Considerando o... Fracasso atual da situação. Ok. Não. Não dá pra congelar. Dá pra eu, sei lá, fazer ele ser atingido pela própria magia, de alguma maneira. Isso foi... Oh, eu não sei. Eu não sei. Não dá nem pra... Oh, eu sou tão burro. Eu não vi. Oh, eu não vi. Eu... 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 Eu suspeitei desde o princípio. Mas eu não vi. Oh, todo mundo tá gritando com a tela. Todo mundo. Absolutamente todo mundo estava gritando com a tela por eu não ter visto... Aquela válvula... Aquela válvula possível de ser alterada pelo sapo. Tipo... É tão óbvio estar no centro da tela, mas pelo fato de eu não poder utilizar aquilo, e isso aparecer depois, eu acabo não percebendo. Ah, ok. Tudo bem. Isso acabou sendo bastante sutil. Ok. Perfeito. Oh! Ele destruiu. Oh! É por isso que ele fica andando de um lado pro outro ali. Ok, ok. Ele não é tão burro assim. Ele é capaz de poderes de observação, mesmo estando bêbado, e mesmo estar sob controle mental. Ok. Está fácil o suficiente de entender. Agora é simplesmente executar perfeitamente. O que não é nem um pouco difícil. Ok. Sinto que, sei lá, um barulho e uma seta era necessário ali. Literalmente já existem setas na tela. Mas tudo bem. Ok. Vamos vir aqui. Agora ele olha pra cá. E... Ele vai olhar pra lá. E ele vai ser atingido. Ok. Beleza. Perfeito. Deixa o simpcente destruir isso. Destruir isso. Ahn... E agora... Ele bebe água. Ok. Três vezes. E ele já era. Isso... Isso foi sofrível. Oh! E a gente finalmente recupera a forma de humano agora. Que eu acho que acaba sendo a melhor de todas, no fim das contas. Mas é ok. Agora eu tenho absolutamente tudo. E... Ok. O Dorby estava com o Feligma o tempo inteiro. Ok. Oh! Teleporte. Oh! E petrificado parcialmente. Oh! E a gente perde... Perde imediatamente tudo. Honestamente eu tinha esquecido... Ahn... Dessa parte completamente. E a gente provavelmente vai acabar sendo salvo pelo Pepe Logo. Provavelmente... Parece plausível. E com isso foi aberto o portal para a Dimensão Caos, etc. O resto é simples de se entender. Mas... Ah! Isso aqui vai ser tipo... Um segmento de... Gameplay todo? Eu não tenho certeza. Ah! Os artefatos... Funcionam ali, mas... Gostei do detalhe do escudo e a arma que a gente estava usando... Não terem sido destruídos ali. Bom, petrificados. Destruídos não seriam de qualquer maneira. Oh! E os Wonderboy anteriores aparecem. A propósito... Eu... Eu não me lembro... Do... TomTom basicamente... Se parecer com o Belmont. Mas... Tudo bem. Mas... Yeah. Todo mundo... Está de volta ao normal. E... A história do que aconteceu já foi completamente compreendida. Mas é. A gente pode simplesmente... Uh! Provavelmente... Eu vou acabar recuperando tudo isso... Conforme... Eu vou seguindo pelo último dungeon, né? Yeah, yeah. Eu tinha me esquecido ligeiramente disso. Será que eu vou precisar da espada especial? Ou o quê? Oh! Não! Retorno... Dos Wonderboys anteriores. Ou... Que item é esse? Que eu absolutamente não me lembro o que é. Ok. Maior desafio de todos. Eu entendo. B. Ok. Isso permite que a gente passe pelo portão, mas... Ok. Espera aí. Habilidade de salto que pode desviar de... Oh! A gente tem um dash. A gente simplesmente tem um dash infinito aqui. Tinha esquecido completamente disso. Mas... Mas... Agora... Eu me lembro. Ok, então. No próximo episódio... Possivelmente... Terminaremos o jogo. Mas... Não tenho certeza. Não tenho certeza.